Salmo, sua avaliação da partida? Acho que foi uma partida difícil, diferente do domingo passado que a gente fez. A gente veio nessa semana bem focado, sabia que ia ser um jogo mais forte pra gente, que ia tratar de melhor, melhor posicionar a equipe, de melhor, uma equipe mais forte. E conseguimos no primeiro tempo sair bem, uma felicidade do atleta da equipe da casa, fez um gol de falta, mas a gente criou, a gente conseguiu chegar na cara do adversário, do gol do adversário, e acho que o mais importante é sair com a vitória. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu sair com a vitória. Feliz que também você conseguiu balançar a rede, né? Então, acho que foi um momento de oportunismo ali, eu pude estar na hora certa, no lugar certo, o companheiro foi feliz ao passo também, eu pude contribuir com o gol com a equipe.